Bom dia, está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. É o que se quer de acordar e sentir-se que está melhor, que está bem disposto. O dia está bom, está uma maravilha de dia a Deus. Quando ouvintei, mas pouco cheio, mas o sol está bem aberto. Há alguma nível lá de vez em quando. De manhã estava um pouco escuro, estava até comendo a balada, mas o tempo está levantando. Está ficando bom. Eu vou dar umas voltas para aí, vou-se encontrar alguns pontos assim que não tivesse ainda, de repente, gravado. Eu vou-se gravar alguma coisa. Eu vou-se ver se o Fernando quer ir mais é. O Fernando está tomando um pequeno almoço. Eu vou-se levar mais é. Se ele quiser ir. Se não quiser, eu vou-se sozinho. Eu vou levar a máquina comigo, da maneira que o tempo estava, para você alcançar certas coisas que ainda não tivesse ido pescar. O meu marco é que eu já tivesse ido pescar. Eu vou-se alcançar alguma coisa. Olhamos para pescar para o perto. Para aí o mestrão daqui. Os nossos seguidores. Onde faz de um estrangeiro daqui. Seja lá onde for. Vamos tomar aqui o cafezinho primeiro. Para aí a cação daqui, a máquina. Para se pedir e onde eu quero ir. Está aqui o cafezinho. A nossa saúde. A nossa saúde de todos. Para a hora que as pessoas vão ouvir. Então não podem tomar o que é fazer. Para que pode, não é? É sim. Se fosse o tipo da mamãe agora. Virem todos ao mesmo tempo. As pessoas estão trabalhando. Eles estão terminando as suas vidas. É como tudo à junta. É assim. Eles trabalham. Eles estão formados. Estão da maneira que querem em tanto, não é? É. 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 e é bom e aí 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 ó e aí e aí e aí e aí e aí e a serva cortada tá dando um cheirinho com sol aqui embaixo é o final de pasta e as casas vão bonitas ali para baixo agora com a qualidade de dia aqui esta parte tudo aqui e aquela parte tudo ali de ribeira grande aqui é a altura do conor ali é a caminheta o autocarro para a ponta de alegado mas não certos montes estão tapados as níveis ali em cima estão baixos por isso não dá para ver muito e não estão lindos aí eu tenho que chegar a hora de fazer em capimito-me um cofazer tá canto mas eu bebo café canto ou frio assim com dias de frio ainda é melhor para beber café não é mas pronto e hoje está mais destapado aqui para os finais de luz ó lá vão dali as casas dos finais de luz lá o fio ali está a irmida de são pedro ali pelo indireto daquelas árvores e ali estava o arturo o fio fernando também está preparando vocês estão vendo ali a torre da igreja das capelas ali ao meio daquelas árvores ó vocês que imaginam o percurso que eu faço daqui da minha casa até lá e eu tenho o zoom puxado se fechar o zoom ainda fica mais longe vocês estão vando a longe vir aqui antes não embora que a gente que fosse contigo pescar algumas coisas sua pé é longe é um pouco de longe agora táxi é não leva 5 minutos mas mas quem vá a pé não é é como seja nunca dá para mim é muito atrasa andar para ser de francesa de um carro e se é para algumas pessoas e vendas dias todos quase todos os dias e faça-se porque isso é um bom então depois do nosso cafézinho até ali mais à frente teremos ali um cozinho para as crianças ali no café para cá e para lá e vamos tomar aqui um cafézinho então qual já está tudo ? não quer fede negoção com um cafezinho com um cafezão não é um cofazão da Gaza se é um balde de café, a gente leva mais de uma hora a beijo é, dois, três minutos, eu vou comer aqui umas bolachinhas umas bolachinhas tostadas, já estou a falar já aqui é pouco, para sempre levar aqui o café e eu gosto muito de melhorar a bolacha do café e comer não sei vocês aí, mas eu gosto de melhorar a bolachinha não se pode deixar muito tempo se a bolacha fica no café ai, minhas amigas, que tempo de lente, consola olha, eu gostei, de dar um passeio ali às vezes uma pessoa está amada por causa dos carros mas até que hoje, não estava mal hoje estava mais calmo, nem acho que ao fim de semana é que fica mais com mais tránsito, sabe e não só para ir, fazer algumas coisas e isso aqui em casa fechada já que a gente também não pode ir para estes estômã a gente faz por aqui, não é acha que isso se passa para a gente ir para estes iguais é verdade, até disse aqui hoje, dentro agora se ali naquela parte verdeinha, aqui mais à frente se tivesse umas mesas e umas cadeirinhas ou mesmo aqueles bancos de churrasco daquelas mesas que a gente vê por aí em paisagens, como a gente está ao redor da ilha a gente levava, fazia umas coisinhas em casa nem que fosse umas sandes, algumas coisas a gente tinha que comer para ali não é, mas a gente comia fora não é, a gente levava a menina de casa e comia fora é, mas está tão bom, a temperatura está ótima mas pronto ali, aqui mais abaixo está o ventão ali, rentou o mar nos palhares, aquele é lindo ali que consola está ali agora com o fim de semana a fechar até às três horas, é que faz-se difícil quando estiver bom, quando isso passar mais para a frente gengê, leguste, estampo aqui de meus bons passos e meus maio, se estiver como és olha, excelente meus maio meus amigas ainda ontem vinha tanta gente nos poços aqui em fundo daqui que se viu o vídeo vai dizer que é verdade tinha boas faltas nos poços agora é preciso ter cuidado é que a temperatura da água porque a temperatura da água depois de abril não é temperatura mas de junho ao julho a água fica mais quentinha de verão e a gente ainda não está no verão apesar de ter dias assim mais quentinhas é que depois podem ficar doantes depois as crianças também tinha crianças fiquem com febres fiquem com gripes e depois já é pior eu não sei se já comecei aqui uma vez aí há muitos anos atrás estava sorteira ainda no mês de agosto vai-me ter lembrado como fosse agora já estão uns 30 e tal anos e foi tudo o dia para o marco ali para os poços e já marcha para o fim de tarde já estava me arrepiado frio eu não sei porquê eu não sei porquê que era o pior de frio que era o marco e 20 e tal já se hesita ou 7 horas da noite 20 e tal eu cheguei a casa eu não tinha a casa de banho ainda na altura eu levava minha mangueira mas banho que minha mangueira é muito tarde foi uma coisa séria já e depois essa volta 10 horas 11 horas da noite já estava febre já não podia engolir da garganta já tinha o corpo tudo com soda de ver comete-meu de cima de um momento para o outro e foi no mês de agosto no dia a seguir estava cada vez pior fui para o hospital ganhou uma inflação na garganta eu não podia tocar nas mãos eu não podia eu não podia não podia pentear não podia fazer nada se calhar algum frio que tinhas apanhado antes ah ganhou uma gante se me agrei porque tive mais de uma semana em casa sem trabalhar e queria que eu não podia é preciso ter cuidado os dias no mês de agosto os dias assim que a gente vê é tão bom apetece já estar assim manga curta carçãs mas a água do mar ainda não está temperatura normal para ir tomar banho é preciso ter cuidado sei que há pessoas muito aventureiras a terem parecem que nada vai acontecer mas é preciso ter cuidado porque a gente sabe da maneira que está vivendo agora se hoje em dia se der um espirro a pessoa pensa logo em algo exatamente sabe embora que não tenha maldade mas qualquer pessoa vai dizer ai caramba está espirrando sabe a gente não sabe mas toda a vida havia espirro é mas hoje em dia está assim por isso é preciso ter cuidado com essas mudanças de temperatura com as espolhas pelo ar há pessoas que fiquem todas tapadas de nariz que aqui com estida de doce de cabeça enfim minhas amigas qualquer sintoma hoje em dia a gente já sabe o que é é a cor da São Parroco São Parroco que é a cor de inverno de verão de inverno de verão de primavera é só o primeiro de amanhã que é pouco ou depois ao longo de amanhã vai passar quando eu tomo café consigo comer alguma coisa ou depois já começo a falar normal mas aqui mais de inverno aqui onde a gente mora na nossa casa agora não porque a gente vê dar e bem janelas no inverno já comprei roxinhas graças a Deus minhas amigas esta janela aqui ficou tão abrigadinha e a do nosso quarto olha foi um inverno mais quem tem agora falta a gente trova para o inverno que vem vai ver se arranjarem mas é diferentes mas é para a porta da rua e para a porta aqui porque aquelas borrachinhas das janelas ou é porque a gente não abre muita vez e elas ficarem direitinhas mas são na porta elas descolhem a gente está abrindo a porta porque agora está abrindo a porta de pouco a pouco mas vocês agora não é preciso mas porque a gente vai para o calú mas agora embora que vocês conheçam deixem aqui nos comentários se sabem algum tipo de adesivo que se possa pôr nas portas para a gente depois pôr inverno que vem a gente saber mas é que não descolhe é mas que não descolhe se vocês quiserem deixar aí eu comprei de hoje que vem lhe dados todas elas descolhem agora não vale a pena porque agora a gente está com calor agora a gente quer ela quer entrar agora devem ter uma rede não vale na alimentação da porta coitada ela está ali a gente já comprei a rede eu tenho a rede que já não comprei a coisa do mês talvez não tenha 15 dias 3 semanas mais ou menos aquela redezinha que a gente costuma ter aqui vocês já viram já viram aqui atrás da janela a gente não tem ali para a porta o gatinho que estava ali fora no pão era o outro no preto era o outro estava só para assim os gatinhos na rede ao menos um fio é aquilo é muito difícil para a gente eu tenho uma ideia eu acho que o José na parte de baixo meus gatinhos estão sempre ali às vezes ao levar pouco por cima da rede naquela parte de baixo um bocadinho de plástico por dentro e por fora mas eu rompo o plástico na mão não rompo o plástico na mão a unha de vato vira tudo ou eu não sei que a gente põe algumas ripinhas ali mas assim com espessuras mas eu acho que vai me ter a mãozinha na mão não o gato ganha 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 afim do mundo por seis mas enfim mas agora a gente de verão quem é que antes acho que de verão a gente quer que o frio fique lá fora mas pronto a gente nunca está satisfeita não se o mundo não está satisfeita com o nada se está calor reclama que está calor se está frio então de frio nunca mais eu vou calhar eu já devia reclamar menos é assim mas é normal as pessoas estão assim mas fazer o que mas é o que é tudo assim há pessoas que gostam de calor com aqueles que se forem vestidos com aqueles casacos não eu gosto do verão mas o verão para mim eu gosto não é para passar calor é também o transpiramento gosto do verão para as casas para a roupa o cheirinho a roupa até fica melhor e hoje a gente sabe que o verão dá muito calor meu avô era um homem de verão de inverno tinha só poucas a gostei e meu pai era muito horror só o meu quando ele estava fazendo assim qualquer serviço aquelas camisas de manga comprida eles atacavam daqui e arregaçavam aqui para cima mas meu pai nunca gostei de me apanhar assim de som mas nunca me não me dê meu pai despia uma camisa que me diz para meus irmãos despida aponta eu estava para dar alguma coisa a gente despia a camisa e meu pai nunca despia a camisa meu pai despia meu pai vestia uma camisa de brasileiros às vezes mas eu não não tinha problema com isso eu também passava a vida lá trabalhar meu pai só estava em casa no fim de semana e olha lá pelo menos o domingo estava sempre mas às vezes quando ela era era precisa não sobe de ir a trabalhar minha pai era uma pessoa que se olha até em 25 anos de trabalho eu acho que ele se teve férias de 13 dias ou 13 vezes fulmente o meu pai era uma pessoa era uma pessoa que a vida dele era trabalho trabalho trabalhava nas férias era muitas vezes minhas amigas meu pai trabalhava na fábrica da cerveja estava lá 25 anos ele era preparando ele era preparando xarope fazia laranjadas ele trabalhava num laboratório lá dentro e ele muitos quando era professor de coriste colegas que faziam horas porque aquilo era muita quantidade de cerveja naquelas festas e o patrão pedia para eles fazermos às horas mas muitos na hora de jantar porque eles almoçavam e depois jantavam às oito passeiam à meia-noite era dia e meia que eles trabalhavam e eles diziam assim para o meu pai porque o meu pai era Fernando e ele dizia assim é Fernando vamos até o São de Coroeste mas boa cerveja assim eu não e eu estou trabalhando e jantar mas eu vim ficar aqui dentro para trabalhar e era assim o meu pai dava-se tudo para trabalhar ele era trabalho e em casa nunca parava quieto também ele gostava muito de ver as notícias mas ele areava as pernas na minha mão ele levava a roupa na pia passava a ferro fazia muita coisa porque a minha mãe também trabalhava por fora corria a roupa por fora limpava casas enfim as vidas que cada pessoa tem não é eles faziam uma coisa eles faziam outra e assim eles levam da vida e aí se for esta vida vamos ficar hoje por aqui o vlog já está no artigo 7 de terminar já estamos aqui uns pontuzinhos gravados já para as pessoas não ficarem aborrecidas com o vídeo grande que é bom a gente bota num sítiozinho ali vão fazendo alguma coisa vão vendo vão vendo quando pode amanhã amanhã eu vou fazer se o botão que estiver bom se estiver bom amanhã acho que vai ficar bom não vai ficar com a sala eu já filmei-lhe há uma vez o meu soco estava muito de vento as pessoas não estavam de vento o que é que eu estava dizendo quase de vento isso fica alto mas amanhã se tiver com o mês eu vou fazer uma gravação boa eu vou tirar o pé comigo a máquina ver o sítio bom tirar o pé num sítio seguro que é alto e vou colocar a máquina só rodar filmar puxando devagarão o som a vagão puxando vocês amanhã vão gostar e tenham atenção no meu vídeo de amanhã que é gravar porque de manhã eu vou mostrar para onde é que os deram mas eu não sei depois é o vídeo se faz isso se primeiro eu der se é o mês não interessa mas quase o mês saia primeiro vocês vão ver depois no vídeo der a filmagem que ele vai fazer então amanhã vai ser logo da manhã saído nós fomos sete sete e pouco já está assim de dia já está e vê-me por pés a cama se corretido de pança não houve nada de controle mas acho que não chove pelo menos aqui diz que chovesse áudas sim mas pode haver outra coisa se isso é chuva já foi o saldo 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 pronto da minha parte muito obrigado a vocês todos tenham todos um resto de quinta-feira não se esquece de passar na minha página que eu tenho privado no facebook lá eu dou a atualização se as pessoas pediram para me para ver os vídeos por lá também às vezes não querem o youtube e ver os vídeos porque lá na paginazinha se aderir à página automaticamente abre logo o youtube e vou os vídeos por lá e não se esquece de passar na página que é exatamente tão privada no seu facebook onde ela coloca lá as suas receitas os seus vídeos e os vídeos todos aqui da nossa família mas também faço a mesma coisa da minha parte tenham todos uma boa tarde e até amanhã se Deus quiser até amanhã e até amanhã